Mais de nove, quase sete de dificuldade. 15.9 a nota dele. Agora a Jéssica López da Venezuela. Três simultâneos das argolas e das assimétricas também. Essa é uma prova forte da venezuelana. Ela começou na barra alta, meio giro, vai fazer uma largada e retornada. Ó, altíssima, hein? Vale muito essa largada. Você vê que o técnico vai ali pra perto. Outra, ela... Ai, ai, ai. Eu vou descer ontem na barra pizza com os três primeiros dinastas, né? Essas largadas, o problema é o tempo que o atleta solta, ó. Soltou na hora errada, não tem jeito, não volta pra pariu. As pessoas pensam, né? Que, ah, caiu mal pra caramba, mas o atleta sabe. Isso já chama-se a pervisagem, né? A pervisagem ali de peito. Ele sabe chegar naquela posição pra não se legionar. Altíssima, a outra largada em um Jäger maravilhoso. Passagem pra barra abaixo também. Dois voos aí seguidos. Muito bons. Vai pra saída. Olha que bela, hein? Oh, que pena aquela pedra. Muito boa essa prova da Jeff Smith. Muito boa. Se você tem mais uma pergunta do Rodrigo aqui no Twitter, no arroba esporta.v, hashtag ginástica, o Zanetti aumentou o grau de dificuldade da série pra competir com o chinês em Londres? Ah, essa é uma surpresa, mas eu acho que ele vai aumentar sim, Rodrigo. E a gente viu que hoje o chinês não tá brincando, né? Nem o chinês, mas tem outros atletas também, por exemplo, o Balandim. Balandim fez uma prova fantástica no campeonato europeu. Balandim, inclusive, tem...